Simbora meu povo, diretamente da cidade de Xangrande, bom dia galerinha, eu sou Verônica Lins para mais um vídeo no canal E hoje eu vou mostrar a nova escola 15 de março, beleza? Vem comigo e vem conhecer a nova escola Aqui pessoal, para quem conhece, foi reformado o novo estádio, ginásio poliesportivo José Barbosa Filho E bem ao lado, bem pegadinho, fica a escola que eu vou mostrar para vocês Aqui pessoal, seguindo, fica o novo 15 de março Que por sinal, a frente está bem bonita, nós precisamos conhecer dentro como ficou Então galerinha, essa é a frente da nova escola 15 de março Está ali ó, a escola municipal 15 de março Vamos lá, vamos entrar e conhecer E bem em frente fica essa praça, bem em frente da escola Entramos, aqui se encontra a nova escola 15 de março Você aluno, você aluno, você pai, que já estudou no 15 de março, antigamente, envia esse vídeo para as pessoas que precisa rever, que tem saudade e mostra para eles a nova escola 15 de março Eu sou Verônica Lins, diretamente para o canal Aqui pessoal, se encontra a secretaria Mas por enquanto, ainda estão reformando Aí tem a rampa de acesso Para quem tem problemas Deficiência E que precisa utilizar a cadeira de roda, não é isso? Aqui pessoal, ensina Do sexto ao nono ano E se eu não me engano, parece que são 12 salas Aí ficou todo esse pátio Enorme Ficou, na minha opinião, perfeito Ficou lindo Quero também parabenizar a gestão Não estou aqui pessoal, falando de política Não, eu estou aqui como mãe Mostrando a nova escola para os nossos alunos Porque a escola é pública, a escola é nossa Então, vamos orientar os nossos filhos, nossos alunos A manter a nossa escola perfeita e bonita do jeito que está, não é pessoal? E se foi a gestão que está no momento, parabéns Porque a nossa escola precisava de uma reforma assim Certo pessoal? Aqui fica o bebedouro Aqui fica um dos corredores Das salas E aqui pessoal, consegui ter acesso A uma das salas, né? Estão todas de carteira Todas arrumadinhas Inclusive Que é algo novo Aqui no 15 de março Todas as salas estão climatizadas Tá pessoal? O quadro, ó Perfeito Quero também dar aqui aos parabéns Parabéns Ao meu primo, Sérgio Lins Conhecido por Sérgio de Bibiu Que climatizou todas as salas do 15 de março Sérgio, climatizações Parabéns Então galera, continuando por aqui, gostaria de mostrar o outro lado Aqui ó, ainda falta a cobertura Que ele ainda vai botar Que aqui ficaria bem o palco Para a frente do Daquele espaço E aí galera, continuando aqui Fica esse jardinzinho Que eu achei A coisa mais linda O jardim Que lógico, né pessoal? Precisa ser mantido Se não for mantido A escola vai ficar feia, né? Como era antigamente Então pessoal, eu quero que vocês Mandem esse vídeo Para as pessoas Que já estudaram no 15 de março Para poder rever a nova escola Que ficou linda, perfeita Eu como mãe, gostei sim Aqui pessoal, fica outro espaço Outro local Que ainda não sei o que vai ser O 15 ficou bem grande Bastante sala São vários professores Gostaria também de Parabenizar todos os professores Não é isso? E aqui pessoal Me parece que vai ser O banheiro Que ainda está Em reforma Tá pessoal? Claro Aqui ó Vai ser bem grande Bem espaçoso Tá em reforma sim A gente já percebeu aqui Que está em reforma Que está em reforma São três vasos E um Para Alunos especiais Aí aqui fica as pias Tá? E esse É o que fica Para o aluno Que precisa usar A cadeira de roda Porque é bem larga A porta Então continuando aqui No mesmo corredor Mais um banheiro Galerinha Que aquele lá Era feminino Tá? Esse daqui Vai ser o masculino Mais um banheiro Para alunos deficientes Usuários de cadeira De roda Com Três vasos Também E Esse Mictório Aí né Acredito que seja Essa palavra Não sei Me corrijam Se eu estiver errada Para os homens E a pia Para lavar as mãos Tá pessoal? Vamos embora Que lá na frente Tem mais Então nós Segue aqui Então galerinha Como eu falei Com o diretor aqui Ele me informou Todas as salas Tem quadro de vidro Certo? As mães Vão poder Monitorar os seus filhos Pelo celular Porque aqui vai ter Câmera Todos os dias 24 horas Ele vai lhe dar O livre acesso De poder monitorar Os seus filhos Tem uma sala De laboratório Que vai estar Que vai estar sendo concluída Antes dos alunos Começarem E também pessoal Eu tive a informação Que aqui a escola Ela recebe 60 E um pouquinho Um aluno Especiais 63 Se eu não me engano Sim galera E não esquecendo Tem sala Especiais Para alunos Especiais Como eu falei Como eu falei Para você Aqui No momento São 63 Alunos Especiais Certo? Olha Como eu falei Para vocês Eu consegui Entrar em duas salas E todas as salas São quadros De vidro E todas São climatizadas Beleza? Então galera Infelizmente O refertório Eu vou ficar Devendo para vocês Porque agora No momento Estão fazendo As matrículas Nesse local Porque a sala Da secretaria Continua Em reforma E eles não Podem receber Os pais Lá Nesse momento Certo? Então galera Não me canse De mostrar Essa vista Para vocês Com o jardim Ficou perfeito A jardinagem Está de parabéns A pessoa Que fez isso aqui Ficou lindo Lindo, lindo demais Então galera Hoje sim Nós mães Podemos dizer Que temos Uma escola Perfeita Perfeita Para os nossos Filhos Estudar Não é verdade? Porque o 15 de março Realmente Perfei Perdão gente Como eu estava dizendo Precisava Ter Uma reforma Daquelas Certo? Então eu já Aconselho Você mãe Você pai Orienta seus filhos Fala para ele Como as escolas Estão Mostra esse vídeo Que está Que a escola Está perfeita Está linda Certo? Para manter A higiene Manter As bancas Limpinhas Intactas Certo? Então é isso aí pessoal Esse era o vídeo De hoje Que eu precisava Mostrar para vocês Eu sou Verônica Lins Diretamente Da cidade de Xangrande Gostaria de parabenizar A todos Professores Diretor Todo mundo Que está envolvido Para que essa escola Ficasse Desse jeito Certo? Parabéns Parabéns a todos Um beijo Fiquem com Deus Compartilha Deixa seu like Envia para aquele amigo Que está longe Ou que Não pode Aproveitar E usufruir Deste novo 15 de março Beleza? Tchau!